Gente, hoje eu vou falar sobre Screen Queens e eu não terminei de ver ainda a primeira temporada eu comecei pela segunda, porque na época saiu e eu comecei a ver a segunda por causa do John Stamos e a segunda temporada é bem chata só que salva mesmo foi o John Stamos e eu fiquei bem decepcionada porque meus amigos falavam que a primeira era super boa e tal mas a segunda foi um desastre, tanto que ela foi até cancelada e todas as séries que eu vejo, a maioria é cancelada, então né eu já me acostumei e ela é muito assim, as Chanels vão para uma faculdade de medicina meio que fugidas e elas não sabem nada, são mazanta, mas ficam pagando de residentes lá e daí a Chanels se envolve com o John Stamos é engraçado, mas é tipo bem podre, sabe o que eu acho legal dessa série é que eles fazem várias menções várias citações e muita gente, eu acho que, tá, tá olhando ali, né a maioria que é viciado em séries, filmes e tal, se ligam mas muito legal que na primeira temporada eles recriaram o labirinto do Iluminado e eles botam várias músicas super legais na primeira temporada mais do que na segunda e na primeira eu fiquei chocada porque eu queria muito descobrir o nome de uma música dos Beatles e no episódio 7 da primeira temporada o professor, o marido da reitora Munch toca para a guria e daí eu descobri e a cena também é fenomenal assim, muito legal eu fiquei assim, extasiada vendo essa série não terminei, tô no nono episódio e é uma pena que a segunda temporada foi ruim, né a primeira é boa eu não acho tão legal essa coisa assim das mortes eu acho meio chato eu gosto mais mesmo é da... do desenvolvimento que tem das citações e coisa e tal e várias coisas eles citam eles fizeram na... da beleza americana na segunda temporada e muitas coisas eu tô vendo assim ah, olha que legal isso ah, que legal aquilo ah, muito show e... então eu indico pra vocês a primeira temporada porque é um humor inteligente claro, tem aquela primeira base de futilidade da Chanel ali a... a Chanel é a pior de todas, né daí tem as outras Chanel mas é muito legal porque uma é filha do Charles Manson é tipo umas coisas meio, né aleatórias, assim a outra gosta de umas coisas bizarras tem a Diana Grande também nesse... nessa temporada e... então é isso eu adorei, assim achei fantástico muito legal então espero que vocês assistam essa série também, gente até mais ela espécie e ela 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 ela